Fala galera, eu sou o Thiago Furacão, eu sou a Thaís, hoje nós vamos explorar uma fábrica abandonada, né Thaís? Isso mesmo, Thiago. Vamos lá ver se tem alguma coisa naquela fábrica lá. Mandaram localização pra mim, né? E a gente vai lá durante o dia pra reconhecer o lugar, né? Pra ver se realmente é abandonada. E agora eu tô até lembrando, Thiago, vamos levar o C2 hoje? Vamos levar o C2, aí a gente vê se tem alguma presença, se tiver presença a gente volta de noite, né? Isso aí. Então galera, se inscreve no canal se você não for inscrito, ativa o sininho, segue a gente no Instagram e vamos lá, Thaís? Vamos lá. Então bora galera, vamos lá. Tem alguém? Tem uma escada. Aqui era o que? Um escritório? Escritório, não trouxe lanterna, hein? Não trouxe. Pessoal, é o seguinte, estamos aqui na fábrica, abandonada e o pessoal fala que é assombrada. A gente trouxe o C2, o C2 está aqui, ó, vamos passar, ver se tem alguma presença, alguma coisa e vamos dar uma explorada ainda, Thaís. Vamos lá. Nós acabou esquecendo a lanterna, então, onde for escuro assim, Thaís, só vamos dar uma passadinha meio rápido, beleza? Aham. Ó, o C2 aqui, vamos começar por aqui? Ó, o C2 ligado. Thiago, eu vi que tem uma escada ali, também eu quero subir lá pra ver. Se tiver alguma presença aqui, ó. Pessoal, a gente não sabe a história daqui, não sabemos o porquê está abandonado, né, Thiago? Não, não sabemos nada. Só falaram pra gente que aqui estava abandonado e era assombrado, então a gente veio ver se realmente é verdade essa história. Talvez, Thaís, aqui foi só faliu a empresa, uma coisa, ou abandonou o prédio. Talvez não aconteceu alguma coisa depois dela abandonada. Não, só falta a louca. Onde for escuro? Sinta aí, se for só na porta, eu vou olhar a cerveja. Aí era uma cozinha, né, ó. Ó, tá. Ligia a lanterna de celular, mas não tá adiantando não. Aqui dentro devia ser praticamente mais ou menos acho que o par de escritório, né? Eu acho que sim. Lá devia ser produção, alguma coisa assim, né? Olha, o seu farinha. Tá muito escuro, ó. Nem sinal, Thiago, nada? Não. Aqui eu tinha uma banheira. Tivemos uma presença aqui, podemos trocar aqui no aparelho da minha mão. Nossa, Thaís, olha aqui. Vai lá, vai levar lá. Vai lá. Eu vou pegar duas, mas tem que ir ali, ó. Que é? É aqui, ó. Vem aqui. Nossa, não vou aproximar muito, por causa daí ainda pode aparecer um bode. Que folhas de cheque? Não parece ser muito antigo, não, Thiago. Ó, linha 21, linha 12. Não vai dar. 2011. Então. 2011, são 10 anos, é bastante tempo, Thiago? 2010. Tem mais de 10 anos, será que essa empresa foi desse jeito? Posso vir em cima pra ver? Claro. Agora eu estou ligado, ó. E agora eu não vou dar. Mia. Cuidado, Thiago, pode ter gente aí também. Vai nem andar na área. Vamos lá, vamos ver a pessoa. Vou pegar aqui, ó. Nossa, é enorme aqui. Nada, Thiago? Tá dois? Tá uma rota. Sim. Também se for 10 anos que está fechado isso aqui, né? Tem muito tempo, né? Pode ir pra ele, bota. Tá, tá. Vamos lá. Ui. Ixi, tá ali, não dá pra ir, não. Ah, você tá podre, Thiago. Tá caindo. Me vi, cara. Que deveria ser mais um escritório, né? Não, Thiago, não. Não. Pode pisar aí, não, tá? Queria ser uma parte do escritório. Será que pegou fogo? Tá, parece que pegou fogo, tá vendo? Vamos lá pra baixo, ver aquele outro lado do barracão? Vamos lá, pessoal. Até agora, o K2. Tranquilo. Será que só faliu isso aqui, até isso? Não sei. Não te vejo pra isso. É porque também tem muita gente que viu no lugar da dona Rafaela e fala, é assombrado. Só porque eu tava andando lá, né? Ah, Thiago, mas pro cara ter falado isso, ele deve ter... Ele deve ter visto ou escutado alguém falar alguma coisa. Aí você sempre falou com ele, não é? Não, ele só falou que tem bastante gente que fala que aqui é assombrado. Escutou? Sim. Pode passar aí. Pode ser. Vamos descer. Cuidado que essa escada aí tá meio... Ó, tá quebrado aqui, ó. Ó, ó. Você viu? Não, não. Você viu no vermelho. Sério, Thiago? Você viu no vermelho. Ó. Você viu? Eita. Dá uma presença aqui? Ó, tá isso. Tá vendo? Tô vendo. Tá conseguindo pegar? Sim. Ó. Tem alguma coisa aqui sim, Thiago. Beleza a porta que tem, ó. Ó, olha aqui. Será que alguém quer o da escada? Ó, não para. Tá aqui, ó. Tô com medo de descer essa escada aqui, cara. Thiago, segura a câmera aqui que eu tô com medo de descer essa escada. Ui, que susto, um passarinho. Galera, tava dando sinal, tava dando sinal ali na escada. Peraí, será que alguém falou da escada ali? Pode ser, né? Ó, normal. Essa escada é muito inclinada, ela dá medo de descer mesmo. Mido. Ó, os bagulhizão. Tá ligado, tá ligado. Vamos lá, Doutor, dar uma olhada? Vamos lá. Por onde a gente vai? Por fora? Dá pra ir por dentro? Olha. Olha aqui. Bem escuro aqui. Cheio de documento, hein, meu? Muito, muito papel. Aqui é uma garagem, Thiago, parece, né? Parece que era uma garagem aqui, né? Fizeram buraco ali, ó. Olha lá, Thiago, a parte de cima que nós não conseguimos ir que tava. Ah, três, ó, a parte de lado. Vamos lá. Vamos lá. Alguma presença. Tem, hein, velho? Tem. Dois portão. Vamos ver aqui, primeiro. Nossa, que barracão enorme, cara. Cara, é muito alto, Thiago. Peraí. Não gosta, não dá nem pra pegar. Não pega tudo na câmera. Mas olha o tamanhozinho do Thiago, ó. É muito alto, cara. Por que será que dessa altura, hein, Thiago? Será que a gente tem alguns pesaninos ou alguma coisinha que subia? Então, não sei. Parece que eles têm uns negocinhos aqui, ó. Estranho, né? Que grande, cara. Então, parece que eles iam fazer alguma coisa aí. Ou tinha, não sei. É alto pra caramba, cara. Só essa parte aqui, colorida aqui, ó, de amarelo, já é alta, ó. Agora você imagina mais, né? Não, afinal, acho que dá pra pegar ele inteiro. Vamos usar o por aqui, ó. Olha aí. Você tá parecendo uma formiguinha. É muito alto, né? Thiago, apanharam fogo, ó. Eu acho que queimaram bastante coisa dessa empresa, hein. Documento, as coisas. Tudo cinza, ó. Tem alguma coisa aí? Tem um vaso sanitário ali. É. Caralho, você tá de boa. Lá, só deu sinal, lá. As garrafas. Fui lá em cima. Fui isso, cara. Fui lá em cima. Que susto, meu. Tem alguém aí? Não tem como subir lá em cima. Não tem como subir lá em cima. Tiago, tem uma outra parte aqui, ó. Parece que tá pintada as paredes. Vamos ali dar uma olhada. Será que tem alguém em cima? Não tem como, Tiago, subir lá. Que barulho que foi isso. Estranho, hein. Tá louco. Ó, tá vendo que colocaram fogo aqui? Uma, dois, ó. Queimaram bastante coisa, hein. Bastante arquivo dessa empresa. Tá fazendo barulho, né, véi. Fiz de novo. Estranho. Nossa. Só que esse barracão aqui é mais, mais pequeno, né? Aqui deve ser alguma parte pintura, tem só. Ah, ah. Ó, tem luva aqui. É, aqui deveria ser alguma coisa já da produção, né? É, ó, ó, a máscara, tá vendo? Uhum, aqui, ó. Ó, a máscara. Máscara. Tem outra porta ali, ó. Uma vida. Só a vida pra cima. Acabou isso aqui, agora não é. Tchau, tá caindo esse teto, cara. Olha, tá muito torto. Nossa, o J, tá até quebrando, tá vendo? Caraca, olha aí. Você tá doido? Tá doido. Vamos subir a escada ali? O que é isso? Tem coisa pra subir aqui, ó. Tá vendo? É. Eu acho que tem gente lá em cima, cara. Eu acho que tem gente lá em cima. Uma pessoa quer se matar pra subir lá, né? Ó, sobe aqui. Ah, filho, aquele barulho não foi passarinho, não. Isso é muito sol. Tem uma gente lá em cima. Tiago, acho que ali também era alguma coisa que subia, ó. É mesmo? Ó, aquela escada ali, ó. Ó, tem todo mundo lá, tá isso. Tiago, será que aqui era coberto e estão vindo roubar? Os telhados, você fala? É. Porque, ó, aqui tem um negócio pra subir. Lá tem uma escada. Estranho, né? Nossa, muito sol. Nossa, daí parece que a gente ficou escutando gente, né? Agora é os passarinhos. Agora é o passarinho. Eu tenho certeza que é um delícia. Ah, Thiago, era de madeira aqui, ó. Ah, era de madeira. Chove, sol, já apodreceu bastante. Vamos ver aquilo ali que tem ali. Banheiro. Banheiro? Ó, deu sinal. Bem nessa porta aí, que foi fechada, hein? Ó, ó. Thiago, essa porta foi fechada, ó. Olha aqui, olha aqui. Thiago, essa porta aí foi fechada, ó. Caraca, meu. Alguma coisa tem nessa empresa, Thiago. Ó, 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 ó. Aqui tem vermelho. Consegue pegar na câmera? Aham. Ó, não para. Não. Tá, pítono, esse aqui, né? Tá, pítono, esse aqui, né? O que aconteceu é essa parte aqui Não O que? Mentira O que é isso? Mentira Um cofre? O que é isso? Tiago, um cofre Ai, Tiago, que susto Tiago, um cofre Caraca Meu Deus Trampado, velho Deixa eu tentar apoiar aqui, apoiar, porque eu também quero ver aí Tá gravando, é isso? Desce daí, Tiago Quem entrou, tem que entrar alguma senha? Tem número aqui, 97-0440 Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Aquecimento, olha Cara, seu aviso O que é isso? O que é isso? Se for pra guardar, a gente... O que é? Vou botar aqui. Essa é a luz. A gente não vai conseguir aqui. Pera, pera, então eu saio aqui depois. Será? Vamos tentar levantar ele. Vamos. Nossa senhora, não tem quem está levando. Thiago, aqui é cimento. Deixa eu pegar a cama para o pessoal ver. Thiago, aqui é cimento. E você quer ficar aqui? Hã? Thiago, mas pera aí. Como que o dono abandona um cofre na empresa? Será que é só se não tiver nada aqui? Mas, ó, por que não levaram isso aqui se levaram essas coisas aí? Então, cara, mas pesado. Tenta levantar sozinho, só... Tentei, cara. Faz força. Muito pesado. Isso aqui tudo, ó, deve ser a grossura dele, ó. Cuidado. Thiago do céu. Tem carro na porra. Thiago, não estoura. Tenta levantar isso daqui. Põe um pedaço de pau e levanta assim, ó. Caraca, mano. Nossa, velho, devia estar trazendo uma marreta, cara. Ah, você ia saber que tinha um cofre. Ah, mas... Trouxe nem lanterna. Nossa, não tem nada, cara. Descobre tudo pôr. E como que eu ia abrir que seguir? Fala lá, um pedaço de pau ali, ó, com uma ponta. Pode dar. Mas tenta. Vai. Força. Ai, Thiago, eu quero abrir só por curiosidade, velho. Não sei. Será que o dinheiro aqui é alguma coisa? Ah, Thiago, vai ver se vai abandonar? Mas eu seria curioso. Thiago, que eu tô fazendo muito barulho, cara. Daqui a pouco eu baixe a polícia aqui. Vai pagar minha roupa? Então? Você acha que esse cofre não é da empresa? Alguém roubou e veio aqui tentar abrir? É que ele parou e fez em cima. Agora eu contoquei. Estranho, né? Pode ser. Thiago, se fosse tão fácil assim, não seria um cofre, né, cara? Ah, velho. Que mais vai fazer com isso aqui, cara? Thiago, tenta cutucar ali. Segura a câmera aqui. Nossa. Comprego, ó. Aqui tá batendo o chileiro. Nossa, ele tá nem feito. Não faz, é queita isso. Tá isso. Não, tá amor. Vamos trazer uma marreta. Precisa poder enxergar que não tiver mais. Ah, fazer o quê? Não é nosso mesmo, ué? Não, tá bom, né? Pô. Galera, não sei não se não tem gente aí pra cima aí, ó. O barulho aquela hora. Vai saber se não o pessoal que te roubou isso aqui. Tá aí no céu, que da hora, hein? Então, Thiago, ele tem um cimento. Eu acho que se cutucar por ali, eu acho que dá. Mas vamos trazer uma marreta. Só que é muito cimento também, ó. É cruz, olha aqui, ó. Deixa eu ver. Não dá pra... Ó, pequeno, ó. Deixa eu tentar levantar ele. Essa parte aqui, pessoal, ó. É cimento, ó. Deve machucar também. Caraca, Thiago. Nossa, que peso, véi. Cê louco. Que peso, cara. Nossa, Thaís não acredito, mano. Cê tá doida. E agora, velho? Chegou, drimeu o chão, cara. Mano do céu, vai. Será que com uma mania que vai bater aqui na história? Eu acho que não. Ah, devo estourar, tá isso? Qual que vai trazer dinamite? Trazer um chaveiro. Eu acho que é mais fácil. Mas não deve ter nada aí, Thiago, pra pessoa abandonar aqui. Mas eu quero abrir, velho. Ó, parece que tá soltando aqui, Thaís. Vamos dar uma pancada de piada, hein? Pra pessoa fazer aqui. Tá vendo? Tá soltando. Thaís, vambora. Vamos trazer uma... Uma marreta pra tentar abrir? Vamos, a gente não sabe se na hora que vai voltar vai ter aqui, né? Mas vamos lá. Galera, vou mostrar esse vídeo por aqui. Mano, achei um cópia. Que da hora. Vou tirar até uma também aqui, ó. No cópia da Thaís. Isso. Da hora. Espero que vocês tenham gostado, galera. Depois a Thaís vai voltar outro dia aí. Traz uma marreta. Vê se vai tá aqui ainda, né? Se ninguém vai levar. E tentar abrir, Thaís. Uhum. E tem presença aqui também, cara? Tem. Se o pessoal quiser que a gente volte de noite aqui, deixa nos comentários aí. Isso aí. Galera, até o próximo vídeo. Tamo junto. É nóis. Tchau. Tchau.